Uma entrevista exclusiva com o músico Rafael Dias. Ele irá nos contar um pouco sobre sua carreira, projetos e sobre a cena cultural de Belo Horizonte. E ainda, os destaques culturais da semana e a previsão do tempo. Iniciando a transmissão de hoje, Bom Dia Mundo! Hoje é domingo, 16 de julho de 2017. Bom Dia Mundo! 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 O músico Rafael Dias concedeu uma entrevista ao Bom Dia Mundo, em que comenta sobre sua carreira, projetos e a cena cultural de Belo Horizonte. Assista! Bom Dia Mundo! 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 Faz tantas juras de amor Mas e aí Amor falado não vale Sem atitude é maldade A gente perde tempo A sua evolução desde o primeiro disco Que foi o Identity Passando pelo Indelevel E chegando agora no primeiro de abril Como você avalia essa sua evolução O disco Identity Foi um disco que eu fiz Eu vivi um tempo na Europa De 2008 até 2011 No final de 2010, aliás Então eu estava com muita influência Inglesa De música gringa Eu frequentava muitos fãs E dos amigos que tocavam comigo também Então o disco que quando você escuta Você vê que ele tem muita influência Influência latina também Brasileira que nunca falta Mas ele estava com uma influência mais forte Por eu não estar vivendo no Brasil mesmo E a música é assim Onde você estava você acaba sendo envolvido pelo meio E tal Pelas pessoas que você está fazendo som E então o disco que tem bastante essa influência Aí depois eu gravei o Indelevel Que na verdade eu disse que tem algumas faixas também do live É isso que eu gosto sempre de De reforçar Que eu acho que o processo hoje Isso nos dá internet As pessoas vão ficando conhecidas Justamente com o trabalho Com a sequência de trabalho Claro E agora o primeiro de abril na verdade foi um single E depois dele a gente já fez Já lançamos outro single na internet Que é o Andar Só Mas ele não tem videoclip E foi bem bacana Estou muito feliz com o resultado dos trabalhos Com os amigos e músicos Que tem colaborado com o projeto Está massa O samba do maracatu O samba do maracatu Oba, oba, oba Oba, oba Oba, oba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Esse samba está animado E o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho É samba de preto Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho É samba de preto A gente agora com essa recessão A primeira coisa que é cortada É o entretenimento A gente sabe que A coisa não está fácil Em nenhum mercado A música não é diferente Inclusive eu acho que é um dos que mais sofre Então eu acho que falta um pouco mais de organização Entre os artistas E se organizar Participar do show do outro Comparecer no show do outro Eu acho que é o que falta Para a cena Mas a cena de BH é muito rica Vários músicos conhecidos no mundo todo Vários artistas maravilhosos Mas eu acho que ainda falta esse E sair de BH Os músicos acabam ficando aqui o tempo todo E sair de falar Pô, vulano de Tota em São Paulo Tá Verdade Às vezes isso acontece Mas não é uma coisa corriqueira Eu acho que tinha que ser Para expandir mais Porque a nossa música é muito rica Acho que falta mais A gente se unir Para expandir Ah, que bacana Quais são os próximos projetos Do Rafael Rodrigues? Pois é A ideia é A gente pretende matar Um disco A cada Eu não assisto Um disco A cada um mês e meio Dois no máximo No decorrer do ano Com a agenda Que está crescendo E se você quiser dar uma olhada Pode entrar no site RafaelDiz.net Tem tudo lá Agenda de show Redes sociais E tal Para acompanhar Ok Muito obrigado Sucesso na carreira E a gente se vê aí Obrigado Por enquanto é só Bom dia No mundo Você que tem medo de chuva Você que não é de papel Muito menos Feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva Pra conhecer a alegria do céu A alegria dessa água sagrada Que molha da cabeça aos pés Chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Confira agora a programação do Cine Humberto Mauro para este domingo Às 14h30 Serei exibido o filme O Reino dos Gatos Com classificação livre A sessão será dublada em português Às 16h Tem Meus Vizinhos Os e Amadas Também com classificação livre Às 18h Tem Túmulo dos Vagalumes Classificação 14 anos À noite Será encerrada às 8h Com o conto da princesa Caguia Classificação 12 anos O Cine Humberto Mauro Fica na Avenida Afonso Pena 1537 Centro de Belo Horizonte As entradas são gratuitas E podem ser retiradas Meia hora antes de cada sessão A capacidade do Cine Humberto Mauro É de 129 pessoas E nesta sexta-feira Começa uma nova mostra no espaço O cineasta Haitiano Raul Peck Será o homenageado da vez Detalhes sobre a programação Já estão disponíveis no blog APS E no site da Fundação Clóvis Salgado Amanhã à noite A cantora Zayka dos Santos Se apresenta na Sala Juvenal Dias No Palácio das Artes A apresentação faz parte da programação Do terceiro Inverno das Artes Da Fundação Clóvis Salgado Cantora, compositora, arte educadora Trançadeira, produtora cultural Graduada em audiovisual e webdesigner Zayka dos Santos valoriza em seu trabalho O feminismo negro e o feminismo interseccional Afrofuturismo e afropsicodelia Passando pelo reggae eletrônico e percussão brasileira Sua música possui referências que fazem uma ponte Entre as sonoridades negra da Jamaica, África e Brasil Evidenciando as comunidades de periferia E a defesa das tradições de matrizes africanas O ingresso custa 40 reais E a classificação etária é de 12 anos Ainda falando em Fundação Clóvis Salgado Nesta terça-feira, ao meio-dia Trechos do espetáculo Primeira Pessoa do Plural Serão apresentados no Grande Teatro do Palácio das Artes A entrada é gratuita E a classificação etária é de 14 anos E entre os dias 19 e 23 acontece a MARTE Mostra de Arte e Tecnologia de Mariana Apresentações musicais e teatrais e oficinas Acontecerão em vários espaços da cidade A mostra ainda dialogará com o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana E com o Canta Mariana, Festival de Corais da cidade As inscrições para as oficinas são gratuitas E podem ser feitas pelo site do festival Do dia 21 ao dia 23 de julho A revista UFO, uma das mais importantes publicações sobre ufologia do mundo Realizará o 20º Congresso Brasileiro de Ufologia em Belo Horizonte Paralelo ao congresso, ocorrerá o primeiro encontro de ufologia avançada de Minas Gerais Estarão na pauta temas como a casuística avançada Contatos diretos com aliens Ufologia e espiritualidade Ação de sumérios no passado do Brasil Abduções e gerações de seres híbridos Paradoxo de Fermi, entre outros Haverá ainda uma discussão sobre a posição do governo brasileiro Quanto aos discos voadores Com a revelação de documentos até então secretos Que demonstram que a aeronáutica já pesquisou o assunto oficialmente no país De 1954 a 1986 Fazendo-o, às vezes, com a participação do governo dos Estados Unidos E sem comunicação à sociedade O congresso acontecerá no Hotel Autumn Palace Que fica na Avenida Afonso Pena 1050, centro de Belo Horizonte A partir do dia 26 de julho Um ciclo de histórias de terror Tomará conta do Centro Cultural Banco do Brasil Na Praça da Liberdade, no bairro de Lourdes Em Belo Horizonte Uma vez por mês Contos e romances clássicos do universo de terror E da fantasia Ganharão leituras dramatizadas Seguidas de bate-papo com atores Jornalistas E escritores Na escréia O ator Zé Carlos Machado Fará a leitura do conto O Poço e o Pêndulo De Edgar Allan Poe Após a leitura A filósofa e escritora Márcia Tiburi Mediará um bate-papo O evento Acontecerá a partir das 19h30 E os ingressos gratuitos Começam a ser distribuídos Uma hora antes A classificação é de 12 anos Confira agora a previsão do tempo Para este domingo Temperatura mínima de 9 Máxima de 27 graus Neste domingo Em Belo Horizonte e região Durante a manhã O tempo fica claro A parcialmente nublado A tarde parcialmente nublado E a noite parcialmente nublado A claro O Sol nasce às 6h29 E se põe às 17h33 Para os próximos dias A temperatura varia Entre 11 e 22 graus Durante o começo da semana O Sol deve aparecer Com poucas nuvens Por enquanto é só Bom dia mundo O Sol deve aparecer Com poucas nuvens Música Parcialmente nublado Música Com poucas nuvens Masia Música Ma총 Obrigado.